Olha, gente, nesse caso, parece interessante. Eu não quero ficar, assim, com expectativas, porque Exorcista é o meu filme de terror favorito da vida. Mas, eu fiz um vídeo aqui que o pessoal queria fazer um reboot, um remake e tal, e isso é terrível. Isso é inaceitável. Mas, parece que não é isso. Parece que eles querem fazer o que os caras do Halloween fizeram. Que fizeram o Halloween de 2018, que deu muito certo, que eu ainda não assisti. Vou assistir com vocês no filme Pipoquinha, em outubro, né, pra comemorar o Halloween. Depois, vou assistir o Halloween Kills, né, fazer um vídeo e tal. Então, o que o pessoal gostou demais desse Halloween de 2018? Fazer uma história continuando do clássico. Parece que é isso. Vamos ler? Vamos ler a notícia? Porque, se for isso, parece mais interessante do que um reboot. Então, vamos ler. Vamos lá. Tá aqui no Cinema com Rapadura, ó. O Exorcista, ó. O produtor Jason Blanc, confirma que novo filme será uma sequência direta do original. Produção terá a direção de David Gordon Green, responsável pela atual trilogia de Halloween. Então, é o cara ainda responsável pelo Halloween, que deu certo lá. Olha que capeta de foto, gente. Pelo amor de Deus, ó. James Blanc é um dos produtores de maior sucesso atualmente, por trás da renomada Blanc House Productions, com clássicos contemporâneos de terror e suspense como Atividade Paranormal, Uma Noite de Crime, que eu fiz um vídeo um dia desse aqui no canal, Corra e O Homem Invisível, que eu já fiz vídeo no canal também. A companhia também foi responsável por revitalizar a franquia Halloween, com o filme de 2018. E segundo Blanc, é esse o caminho que irão seguir com uma nova produção de O Exorcista. Aí você me animou, que não é um reboot do primeiro, não é você refilmar o primeiro, é você continuar, tipo o que fizeram com o Halloween, com o cara que fez o Halloween, porra. Falando com o Dean of Geek, o produtor confirmou que está desenvolvendo longas junto com a David Gordon Green, diretor da teologia e da meta de Halloween. Ele ainda indicou que, assim como o mais recente capítulo da história de Mike Myers, o novo Exorcista será uma sequência direta do original de 73, ignorando todas as outras produções que vieram posteriormente. Porque existe o Exorcista 2, que dizem que é terrível, o Exorcista 3, que dizem que é terrível também. Eu nunca assisti, mas dizem que é muito ruim, tá? O pessoal falou que é ruim demais, eu vi alguns vídeos zoando esses filmes que é muito ruim. Então eles vão ignorar, eles vão pegar só o primeirão e fazer uma sequência do primeirão. Vai ser muito como a sequência de Halloween de David. E eu acho que irá surpreender positivamente todos os céticos, porque eu sou muito cética, porque eu amo demais esse filme. Nós tínhamos muitos céticos em relação a Halloween e David fez eles voltarem atrás. E eu acho que ele fará o mesmo com o Exorcista, é o que a gente espera, né? Sobre a perspectiva de tocarem um clássico, ao dar continuidade à sua história, Bran admite a pressão. Mas ressalta que há um público além dos fãs do original. Eu amo fazer esses tipos de filme, porque as pessoas são muito ligadas emocionalmente a eles. É porque, né? Quantas décadas e quantas gerações já não passaram, né? Eu acho que é um nível alto e é um desafio fazer o filme. Mas lembre-se, a maior parte do público que irá assistir, 95% do público, que se fizermos o trabalho direito, virá assistir o filme. Não terão assistido o primeiro Exorcista, ou sequer terão ouvido falar dele. Isso aqui eu não concordo, não. Muita gente já viu o Exorcista, e se você falar que vai fazer uma continuação direta do Exorcista, muita gente vai procurar o primeiro, porque hoje em dia é muito fácil achar um filme, gente. Eu que não concordo com ele, não. Mas talvez muitas pessoas podem ter preconceito, porque é uma imagem velha. Mas não é uma imagem preta e branca, porque muita gente não assiste filme preto e branco. Não concordo tanto com ele, não, nessa frase aqui, tá? Embora pareça uma afirmação exagerada, até o cara aqui, né? O produtor tem um bom ponto ao falar sobre um novo público, que estará conhecendo a história original somente agora. Afinal, é nessa base que muitos remakes são desenvolvidos atualmente. Além disso, Halloween de 2018, produzido por 10 milhões de dólares, mantendo o padrão de baixo orçamento da Blonde House, arrecadou 255,6 milhões mundialmente. com boa recepção da crítica, difícil isso, hein? Principalmente filme de terror, né? E promovendo as vindouras sequências Halloween Kills e Halloween Ends. Assim, Blue concluiu. Eu quero fazer um filme para ambos os públicos. Que bom, querido. Que bom que você vai fazer o público para nós também, que amamos o filme, né? Eu quero fazer um filme para as pessoas que conhecem, amam o Primeiro Exorcista, e estão furiosas porque estamos fazendo isso. Mas ainda irão assistir, se arrastaram ao cinema. Eu quero fazer um filme para que as pessoas que nunca ouviram falar de Exorcista, gente, não é que nunca ouviram falar, talvez nunca assistiram o filme, mas nunca ouviram falar, acho difícil, hein? Também posso aproveitar a experiência. Eu acho que David fez isso com Halloween, e eu acho que ele fará isso com Exorcista também. William Frandekin dirigiu o original de 73, baseado no livro de William Peter Blatt, que também adaptou sua obra e foi o produtor. O longa conquistou 10 indicações ao Oscar. Cara, filme de terror, 10 indicações. Sendo a primeira produção de terror a ser indicada melhor filme. Vem sendo o melhor som e o melhor roteiro adaptado. E esse roteiro teve que ser escrito de novo, tá? O primeiro roteiro, o diretor não gostou, ele escreveu de novo o meu Oscar. Ao longo das décadas, foram feitas duas sequências e dois prequels, sem a menor aclamação, e Frandekin sempre deixou claro que não teria envolvimento com nenhuma obra feita a partir do seu filme. Por enquanto, não outros detalhes sobre Exorcista, já rolou em Kios em 100 outubro de 2021. Bom, mais uma vez, desse jeito eu animo você fazer uma continuação do primeiro, você respeitar o primeiro. O primeiro existe, tá? O primeiro é esse aqui, nós não vamos mudar nada do primeiro. Esse aqui, é, se você quiser assistir a nossa continuação, se você quiser entender completamente a nossa... Ele falou, né? Não precisa assistir o primeiro. Muitas pessoas que vão no cinema nem vão ter visto o primeiro. Vão assistir esse segundo, não precisa ver o primeiro para entender. Tudo bem. Mas se você quiser entender completamente, basta assistir o primeiro. Ou seja, o primeiro existe, não muda nada. Beleza, é isso que é o demais. Isso aqui eu gostei. Agora, fazer reboot, fazer... Filmar de novo, que não sei o quê. Agora, o que eu me pergunto é, a Linda Blair vai estar? Porque a Linda Blair, que é a menina, né? Que faz a Wigan lá, de 73. Ela tá viva, que eu saiba. Ela já tem o quê? Quarenta e tantos anos hoje. Aqui, ó. A Linda Blair tem 62 anos hoje, ó. Ela tá viva. E aí? Será que vão chamar ela? Ela podia hoje ser... Aqui, ela aqui, ó. Aqui. Ela podia hoje ser a avó. Aqui. Ela podia ser a avó da personagem principal? A mãe, a avó, não sei. Tá aqui que ela se arrependeu, ó. Faz 60 anos, não se repetiu. Não consigo construir uma carreira de sucesso. É, essa menina sofreu muito, tá? Essa mulher sofreu muito. E ela se arrepende. Eu lembro que um dia teve uma entrevista dela, que ela disse, assim, que ela queria muito ter feito um filme da Disney. Ela queria muito ter feito sucesso fazendo um filme da Disney. Mas não foi assim que ela fez sucesso, né? Mas, querida, você fez o maior filme. Você fez marmanjo cagar nas calças. Você fez todo medo. Mas ela não colheu muitos frutos, não. Ela sofreu muito depois. Sofreu muito. E nunca colheu muitos bons frutos com esse filme, não. Mas ela poderia estar, né? Será que ela... Porque a mulher lá do... A Jamie Lee Curtis, né? Do Halloween I, tá no Halloween de 2018 e tá nos outros Halloweens. Então, eles poderiam colocar a linda Blair pra homenagear também, né? Pra fazer também a carreira dela, né? Alavancar agora, né? Fazer a carreira da mulher melhorar agora, né? Poderia. E é isso aí, gente. Então, essa é a novidade aí do Exorcista. Agora eu fiquei interessada. Fiquei muito feliz. Porque, mais uma vez, eu sou muito fã desse filme. Quero saber se agora vocês ficaram entusiasmados. Se vocês também gostam desse filme. Se vocês nunca assistiram esse filme. Assistam, gente. Mas saibam que vocês vão ficar um mês aí sem dormir direito. É isso aí, gente. Valeu. Comente alguma coisa pra engajar o vídeo. Se inscreva no canal. Dê um joinha. Tá bom? E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.